Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como que prepara uma isca top, tá aqui a galera com a gente assistindo, ó, tá aqui o Chico Bento, Jota, cantor, ó o cantor, quem é o cantor? Tá lá o Gilózinho, o Fer, ó o Lecão ali, ó, o Lecão tá matando o rapaz de velho barreira, tá vendo? Na frente dele, ó, tá bem pertinho dele, vocês tão vendo, né? Vocês tão vendo, né? Então vamos lá, vou preparar aqui uma isca pra gente fazer pescaria de tilápia, que é o pesco que a gente mais pesca aqui nesse canal, Mas não é só pra tilápia, tá? Serve pra muitas espécies de peixes aí, e agora eu vou mostrar pra você Então eu peguei aqui uma batata doce grande e faltou a faca, tá aqui a faca A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, mostra aqui embaixo aqui, ó Essa é uma batata doce bem grande, então eu vou cortar ela mais ou menos aqui na metade, ó E essa parte aqui, ó, eu vou deixar aqui do lado, ó, que aí durante esse vídeo depois eu vou falar pra você o que a gente vai fazer com ela Mas a gente vai usar essa parte aqui primeiro, vamos lá Você vai cortar em rodelas assim, ó Cortou, 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 certo Cortou aqui, ó, o pedacinho também eu vou deixar aqui do lado também, ó Junto com esse outro, que eu vou fazer a mesma coisa com ele depois Aqui tá uma rodela até meio grossa, você pode deixar mais fina que isso daqui, tá? Não precisa deixar tão grossa assim, não Aqui nessa parte a gente vai cortar dessa seguinte maneira, ó Cortou, cortou, aqui eu já tô cortando bem fino, ó, tá vendo? Repara que eu tô cortando bem fininho mesmo, ó, bem rente ali, ó Se você for criança, não faça isso, peça pra um adulto fazer Se você for adulto, faça isso Então tá aqui, ó, bem fino, ó Bem tira mesmo, como se você estivesse fazendo uma batata frita, tá? Ficou legal Aqui eu vou cortar todas agora e depois a gente volta pra falar o próximo passo Então aqui agora eu tô terminando, ó Repara que eu deixei um pouco mais grosso Não deixei tão fino como eu comecei, tá? Falta só essa daqui, ó Estamos cortando aqui, ó Tá vendo? Tá ficando um pouco mais grosso aí Coisa de um dedo, perto de um dedo, tá? Não muito grosso também O que a gente vai fazer agora? É, isso daqui, você vai cortar a parte da casca, tá? Aí vai ter gente que vai falar assim É, mas por que você não tirou a casca antes? Porque eu faço do jeito que eu quiser Você faz do seu jeito, eu faço do meu jeito e dá certo no final Entendeu? Então aqui, ó, você tirou a parte da casca Você vai cortar aqui, ó Pra fazer um cubinho, tá vendo? Pequeno, ó, nada muito grande Mais uma vez, ó, nada muito grande Tem que ficar bem pequeno desse jeito que você tá vendo aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Do jeito que você tá vendo aí na minha mão É como você tem que fazer Talvez até um pouco menor Você pode cortar mais uma vez aqui, ó Pra ficar um quadradinho bem pequeno Lembrando que quando você faz pescaria de tilápia Quando você faz pescaria de tilápia Você usa um anzol muito pequeno Então a isca precisa ser bem pequena também Senão não vai dar certo, não vai caber no anzol Tá? Então eu tô cortando aqui, voltando aqui, ó E aí mais uma vez, ó Tá com a casca? Tira a parte da casca Ah, você tá tirando muito grossa E mais uma vez Eu quero deixar retinho aqui, então, ó Tá vendo? Esse já tá grande Pode cortar mais uma vez no meio Então eu vou fazer agora todos os cortes aqui E a gente já volta mais uma vez com o próximo passo Se liga, enquanto eu tô cortando aqui, ó Ó, tô cortando aqui ainda Mas ó lá, os caras só comendo carne, curtindo E você tá vendo aí, até agora eu não comi nada, né? Ninguém nem lembra dos amigos Mas na hora de pescar Essas iscas aqui vai começar a pegar tilápia Aí sabe o que vai fazer? Vai vir lá pegar a isca comigo Vai pegar a isca na casa do chapéu Chama? Tem uma isca, né, seu canalha? Olha lá, mostra lá, mostra lá a isca lá Vamos ver se ele tem coragem de mostrar Lembrando que esse vídeo vai ser divulgado Pro país inteiro assistir Mostra lá pra ele Esse aí é o leco que vocês defendem Esse aí é o leco que vocês gostam, ó Esse aí é o leco Vocês acham ruim que eu puxei a cadeira pra ele cair? Eu fiz foi pouco ainda Eu não sei Tô aqui, ó, cortando aqui ainda, ó Segue tirando a casca Sempre sem a casca, ó Quando ficar meio grande, ó Isso aqui é grande pro tamanho do anzol que a gente usa Você pode dar mais um cortinho aqui, ó Tá vendo, ó Então aqui a gente vai cortando Nossa, eu tava cortando mais rápido Engraçado que quando liga a câmera Passa a cortar mais devagar Impressionante isso Tá vendo, ó Tudo pequenininho Pra caber no anzol Calma que a gente já vai pro próximo passo Mas ainda tem isso aqui, ó Essa outra metade eu vou explicar pra você O que você tem que fazer com ela Só que é importante também Vou deixar aqui do lado de novo E vamos lá Bati aqui no áudio Mas vamos lá Vamos seguir cortando aqui, ó Deixa eu ver se eu desenvolvo um jeito mais rápido de cortar aqui Vou colocar aqui, ó Colocar mais um aqui Cortar as duas partes que tem a casca Vou pegar mais um aqui, ó Cortar as duas partes que tem a casca Tira pra não bagunçar Agora eu tenho três pedaços aqui Vamos ver se fica mais rápido, ó Ó, agora ficou rápido, hein Você que acompanha o canal Pesquiprosa há algum tempo Sabe que eu não sou nada habituado com cozinha, né Que eu sou uma vergonha pra cozinha Mas a gente Quando precisa produzir alguma coisa pra nossa pescaria A gente vai lá e se aventura na cozinha Então tamo aqui Preparando essa isca por isso Vou continuar aqui, ó Dando os cortes aí Você viu que foi mais rápido agora, ó Ó, corta aqui Corta esse Aqui já perde a parte da casca A gente vai usar aquilo ali também, tá Não vai desperdiçar nada A gente vai usar essa parte ali também Mas aqui, ó Corta, corta, corta 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 Ó Ficou meio grande Vai lá, junta eles Dá um tail aqui, ó Pra cortar no meio, pra ficar menorzinho, ó Sempre preparando Pra ficar menorzinho, tá vendo? Ó, vem aqui Corta aqui Tá vendo? Vem aqui, ó Ó Corta aqui Vambora A gente já volta com essa batata toda cortada Pra gente ir pro próximo passo Senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? Vambora aí, ó Ó, seguinte Eu deixei aqui minha esposa cortando aqui Porque daqui a pouco Eu mostro como é que vai fazer pro próximo passo Ela tá cortando ele pra me ajudar, né, Dai? Sim Tá fazendo certinho aí, né? Se não, tá ligado, né? Deve ser Olha lá o Jota na churrasqueira Vamos deixar ela cortando ali Que a gente já vai pro próximo passo Como é que tá aí, Jota? Show Show e bora Puxelinha saindo Moleco Arroba Vou provar pra vocês, ó Dois copos de cerveja pro Leco Não, porque não aguenta E uma cachaça Esse é o Leco Esse aqui é o Fer, irmão do Leco Vai, Fernando Prazer, hein? Olha, nem parece Não Nada Jota Olha o Gilózinho Chama, bebê Esse aqui é o Chama, bebê Esse é o Chico Merto Ali é o tradicional Gordo e o Magro Esse é o Fred Aqui tá uma carninha Que eu também não sou obrigado, né? Ó Eu sou Obrigado, dá uma mudada Chama, bebê Vambora Já já tá saindo a isca aí Que eu vou mostrar pra você Como prepara Como tá o andamento aí, Dai? Tá top Já já vai sair Mais iscas perfeitas Fechou, então vambora Vai acompanhando aí, ó Então agora tá terminado aqui, ó Tá tudo bonitinho aqui Já tô com uma panela aqui do lado A gente vai pegar essas iscas aqui Que tá quase pronta E vai jogar na panela Quero aproveitar esse momento Levanta aqui rapidinho Quero mandar um abraço Pro Anderson Lucas Meu parceiro Lá do canal Anderson Lucas Pescarias Ele postou essa dica aqui Lá no canal dele Eu fui lá Testei E gostei demais Por isso eu tô trazendo Pros meus inscritos também Então um abração aí O Anderson Lucas Você achou que eu ia falar de você Nessa fase? Tô fazendo fase de você aqui em casa Vem visitar nós aí Tamo junto Vambora Terminei aqui, ó Que tinha ficado um aqui Passando aqui pra nossa panela Tem segredo nessa pescaria Tem isso aqui ainda Que eu vou mostrar pra você O que você vai fazer Mas eu tô colocando aqui Tem bastante isca aqui Que dá pra várias e várias pescarias Imagina se cada bloquinho desse aqui Virar uma xilápia Nossa, tem uns aqui com casca Que a gente acabou não tirando Mas tá aqui, ó Tá na panela E o que a gente vai fazer com isso aqui agora? Vem comigo aqui, ó Vou cortar já pra cozinha E aqui na cozinha é o seguinte Aqui, ó Eu vou colocar a água Essa água aqui da chácara É uma água de mina, tá? É uma água de poço artesiano Então não é uma água que tem cloro Tudo que você for fazer De pescaria Tem que ser com água sem cloro Dá uma olhada ali, ó Tô colocando bastante água A ponto de cobrir bem, ó Quando passar mais ou menos Uns dois dedos pra cima do nível Da batata doce A gente vai lá e fecha a torneira, tá? Fechou a torneira, ó Olha aqui como tá bem, ó Tá vendo, ó? Dois dedos mais ou menos Acima do nível da batata doce Agora a gente vai pegar essa panela E vai colocar ela no fogo Vou colocar aqui na boca de trás, ó Então tá lá, ó Tá aqui no fogo a panela E agora é o seguinte Eu vou deixar aqui no fogo Lembrando que a outra metade da batata doce Tá lá fora Que daqui a pouco eu vou mostrar O que você vai fazer Pra te ajudar na pescaria também Essa batata doce Que tá aqui no fogo Daqui a pouquinho Ela vai tá pronta E eu vou te mostrar O próximo passo dela Dicas como essa daqui Vão te ajudar A pegar mais peixe Mais tilápia E eu adoro trazer Essas dicas aqui no canal Você já faz parte Da equipe Pesca e Proda? Não? Verifica aqui embaixo Se você tá inscrito Se você não tiver Clica pra se inscrever Clica no sininho Ativa as notificações E vem fazer parte Da equipe Pesca e Proda Que vai ser um prazer Ter você aqui junto com a gente Beleza? Vou deixar aqui agora Até começar a ferver Quando começar a ferver A gente vai pro próximo passo E daqui a pouquinho A gente vai mostrar O que que vai fazer Com a outra metade Da batata doce Inclusive Deixa eu falar um negócio Se você for homem Igual eu Tem que ficar olhando Em cima assim Porque isso aqui Não pode passar De jeito nenhum Se passar do ponto Ela vai ficar molendo E não vai dar pra iscar No anzol Levanta aqui Que ó o Chico Bento O Chico Bento tá disfarçando Aqui Porque o Chico Bento Tá aqui só acompanhando Como é que faz essa isque Esse aqui é o Chico Bento Pra quem não conhece ele Tá? É aí Ó, dá uma olhada aqui Como é que vai ficar Tá ficando espumando Mas ainda não tá fervendo Você tem que tomar cuidado Pra não passar Se passar do ponto Vai ficar molendo E vai estragar Porque não vai dar Pra você usar como isca Tá? Então dá uma olhada aqui Ó, lá Começou a ferver Peguei dois panos aqui Que eu não sou obrigado A queimar minha mão E eu vou tirar Não, primeiro desliga o fogo Não precisa deixar ligado Vou tirar A panela do fogo aqui Certo? Tirei pra cá Agora Que que a gente vai precisar Vai precisar de um pote Como esse daqui Esse daqui tá com tampa Pode com tampa Eu ia usar esse aqui Mas olha lá O que que o Leco fez Tá vendo aqui O furo aqui Vocês ficam defendendo Esse canalha Mas ele estraga Todas as coisas O Leco não dá pra dentro Só faz cagada O Leco só faz cagada Tá aqui É, a panela tá quente E agora O que que eu vou fazer aqui Eu vou pegar uma colher aqui Pera aí Pode ser isso aqui Maravilhoso Ó Peguei tipo uma colher Uma colher Isso aqui é mole Não sei se eu vou conseguir Mas vou pegar aqui Ó E vou passar pro pote Ó Ó Peguei Passei pro pote Calma que a gente já vai voltar Naquela outra metade Pra saber o que que vai fazer Com aquela metade lá Aí ó Peguei Passei pro pote Vai pegando assim ó E passando pro pote Ó Ai caramba Fiei a mão lá dentro da água Não faz isso que eu fiz não Então vai queimar a mão aí Ó Pega tudo E passa pro pote Tá Vai pegando Passando Pegando Passando Pegou aqui ó Olha lá aqui ó Tá vendo Tá lá no pote Agora Que que eu vou fazer Eu vou pegar aqui da panela Cadê o outro panela? Eu vou pegar aqui da panela E vou despejar aqui ó Ó Olha lá Cobriu Tá bom Cobriu Tá show Aqui a gente vai fechar E vai guardar na geladeira Presta atenção aqui em mim Presta atenção nisso Isca Quando você guarda na geladeira Pra conservar Quanto mais tempo demora Mais ela vai perdendo a eficácia Porque vocês ficam perguntando Às vezes Ah quanto tempo vai durar? Quanto mais tempo demorar Pra usar Mais ela vai perdendo a eficácia Quanto mais fresca Melhor pra sua pescaria Tá Então isso aqui agora Vai pra geladeira E tá pronta a sua isca Lembrando que aqui Olha aqui ó Sobrou meio Meia panela de água E aquela outra metade Agora a gente vai voltar Pra aquela outra metade Pra descobrir o que que a gente vai fazer com ela Vem comigo Então agora a gente volta Com essa outra metade aqui Pra gente ver o que a gente vai fazer com ela Primeira coisa Você vai tirar a casca dela Vou tirar essa parte de baixo Aqui Vou tentar tirar a casca assim Ó Ó Vai perder um pouquinho aí Mas não tem problema não Vai tirar totalmente A casca dela aqui Ó Rapaz Tô perdendo uns pedaços Bão aqui Eu espero que você seja mais habituado Com cozinha do que eu Porque senão Prejuízo vai ser bom O prejuízo vai ser bom hein Ó Vai tirando aqui Ó Ó Foi esse pedaço Que eu tô perdendo Rapaz do céu Você tá doendo Vai rir de mim aí também não Pelo amor de Deus Igual tão rindo de mim Pessoalmente aqui Quem manda também Vim torta né A batata doce Vim torta Como é que faz Ui aqui cara Que tira Mas tá bom Vai tirando aqui Ó Ó Ó Isso aqui Que eu vou fazer agora Vai te ajudar Na sua pescaria também Tá Só que é pra te ajudar Na sua pescaria também Pronto Deu pra entender Tirou aqui a casca Deixa eu tirar só Mais uns Os pedacinhos Que ficou aqui Ó Eu sou meio chato Com isso Tirou a casca Aqui tá Agora eu tô aqui Com esse Tigelinha E um ralador A gente vai pegar Essa parte aqui Do ralador Ó Uma parte meio Não muito fina Mas também Não muito grossa E eu vou ralar Essa batata doce Aqui ó Ó Vai prestando atenção Aí ó Isso aqui Ajuda muito Na sua pescaria Que você vai Aprender a fazer Aqui ó Pode melhorar Muito o teu resultado Viu Vai ralando aí ó Ó como tá Ficando bonito O rapaz Tá ficando chique Esse negócio Vou ralar aqui Que fica mais Mais fácil Depois eu junto Tudo E coloco lá Vai ser frango desviado O negócio Vai ralando aqui ó Isso aqui Não tá lá No outro vídeo Tá Não tá na dica Do Anderson Lucas Não Isso aqui É dica Do pesca e trota Então presta atenção aí Que é dica Exclusiva Isso aqui Ó Vai colocando lá Cara Eu não vou continuar Aqui não Porque Vai acabar pegando Meu dedo aqui Aí já viu né Não sou habituado Com cozinha Como já falei Tá lá Beleza Então ralando Vai ficar desse jeito Que tá aqui ó Vem aqui bem de pertinho Por favor Ó Ralando Vai ficar desse jeito Que você tá vendo aqui ó Agora O que que a gente vai fazer Com isso daqui Ó Isso aqui É o segredo Pra sua pescaria E eu já vou explicar Por que Ó Sal grosso Então aqui ó A gente colocou Sal grosso aqui Vou colocar até mais um pouco Aqui ó Dá uma olhada aqui ó Pode colocar bastante Tá Sal grosso O que que o sal grosso Faz com o peixe O sal grosso Pode ser o sal fino também Ele tem o poder De acelerar O metabolismo Dos peixes Se você não sabia disso Agora você tá sabendo Já vale o teu joinha né Vai aqui embaixo Clica no joinha Com essa dica maravilhosa O sal grosso Vai acelerar O metabolismo Dos peixes Que você for pescar Agora a gente pega A panela Com aquela metade Do líquido Que a gente usou Pra fazer a isca E vai despejar aqui ó A parte da batata doce Vai atrair o peixe Por conta da isca Que você vai usar Tá vendo aqui ó Isso aqui você vai deixar De molho Desse jeito que tá aqui Volta pra mim Então a parte da batata doce Lá é a isca Isso daqui Você vai deixar de molho Pode deixar fora da geladeira mesmo E você vai usar Na sua pescaria Como ceva Você vai jogar isso daqui Na sua ceva Isso vai atrair o peixe E ele vai acabar Mordendo a sua isca Que é aquela Que eu te mostrei Lá dentro Agora você quer dar uma olhada Nas pescarias aqui do canal Então dá uma olhada Neste vídeo aqui ó Eu tô te aguardando Lá nesses vídeos E aqui nos comentários Até a próxima Tchau 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 Tchau